Fala galera dos fanáticos por MMA, estamos aqui com o Vander Braga, um cara que representou o Brasil literalmente no córner de Gabriel Napão. Conta pra gente como é que foi essa experiência de estar com o teu pupilo aqui, teu aluno, no Rio de Janeiro e justamente o cara vencer na área que você ensinou. Olha só, já estive com o Napão em outros eventos, foi sensacional, estive em Vegas com ele e tudo, mas cara, aqui no Rio não tem torcida igual, meu irmão. Sentiu o calor da torcida, da galera gritando ali, foi sensacional mesmo, então foi uma experiência única na minha vida. Como é que foi os treinamentos do Napão? Como é que vocês desenvolveram a estratégia pra encarar um adversário duro, que era primeiro colocado do ranking nacional de atletas pesos pesados, mas o Napão é um atleta experiente, eu via com larga vantagem em relação ao Lula, mas luta é luta, a gente não sabe o que pode acontecer. Como é que foi a estratégia pra vocês não serem surpreendidos? Todo mundo sabe que o Napão é um cara talentoso, tem um em pé bom também, chute forte. Então, cara, o Napão chegou aqui acho que 10 dias antes da luta, ele, não sei se você sabe, mas a luta foi ele, foi chamado em cima da hora também, então ele teve tipo 3 semanas pra se preparar. Então com esses 10 dias antes da luta a gente intensificou bastante aquela marcaçãozinha de botar o Lula pra baixo, que a gente sabia que o Napão era um pouco mais experiente do que ele no chão, entendeu? Então foi o que eu conversei com o Napão, falei, Napão, eu acho que, pô, a gente tá confiante no teu jogo e tudo, mas eu acho que a única chance que o cara tem de ganhar é no boxe dele, porque o Lula é um cara experiente, é um boxe bom, entendeu? Então não vamos nem procurar brincar, levar logo essa luta pro chão e trazer pra casa, que é o jiu-jitsu, né? Depois da luta o Napão até agradeceu, falou, pô, mexe, aquele matalhão ali, eu lembro como se fosse hoje, você me ensinando e tal, mas mérito todo do Napão mesmo, que entrou aquele braço na hora certa e quem tá ali dentro lutando é ele, entendeu? Então o mérito é todo dele. A gente viu há poucos eventos atrás o Beição ser surpreendido pela falta de um treinamento adequado, o Fanchi agora foi surpreendido por uma falta de treinamento adequado e a única possibilidade realmente que eu via o Napão perdendo aquela luta era simplesmente ele inventar. E não inventou, fez o feijão com arroz e méritos das pessoas responsáveis pelo treinamento dele e eu gostaria de agradecer você em prol da lenda que é o Napão, né? Do cara que representa, que a gente nunca vai esquecer aquele chute na cabeça do Crocop, essa é a verdade. O Napão, ele entrou na galeria de ídolos do Brasil, o Lula tá começando uma carreira, o Napão entrou na galeria de ídolos. Então eu, em nome dos fanáticos do Prêmio MMA, venho te agradecer por todo o treinamento que você desenvolveu em cima do Napão, toda a estratégia, eu acho importante enaltecer o professor, não só o atleta. E queria deixar o espaço aqui pra você fazer os teus agradecimentos também. Pô, eu é que agradeço a vocês, cara, por estar sempre aí aparecendo, dando essa força. Primeiramente, cara, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo na minha vida e agradecer ao Napão também a oportunidade de, pô, me ligar, chegar aí no Rio e falar mestre, preciso e tal. Agradecer ao Marco Alvão também, que meu irmão também tava ali, que é sócio do Napão, é o manager dele e também é treinador dele, entendeu? Então, cara, não teve o ego, todo mundo botou o ego, foi todo mundo em prol do Napão, entendeu? Então não teve aquele lance, porque, pô, tem times que tem um lance assim, o cara chegou agora, pô, tá ali e tal. Então, pô, foi muito importante também o Marco, o rato que veio de São Paulo, entendeu? Todo mundo, cara, dando sua opinião e escutando ao mesmo tempo. Tudo em prol do Napão, eu acho que o Napão entendeu isso, foi sensacional, entendeu? Então, queria também agradecer aos meus alunos, cara, meus afiliados lá fora, nos Estados Unidos, na Itália, na Grécia, meus alunos aqui do Brasil, da Braga Fitness, galera do TFT, pô, que tão me dando uma força aí pra luta também, pra minha próxima luta. E, Filipe, Tata, pô, Bob Esponja, Larvinha, galera toda daqui, né, William. Galera, pô, meu irmão, me recebeu aqui com os braços abertos e, primeiramente, agradecer a todos eles também. Eu ia me esquecendo, uma coisa importante que a gente não pode deixar de mencionar, e a tua luta com o Joio, sai ou não sai? Pô, ele não falou que eu tô corrido dele? Eu tô aí, treinando agora, eu tô esperando algum promotor, ou quem sabe no Showtime, o Showtime tá se mexendo aí pra ver se bota essas duas feras pra se pegar, né. Agora, tô aberto aí, já recebemos algumas propostas, não sei se entraram em contato com ele, mas foi o que eu disse lá no Showtime, tá aceito, entendeu? Eu não sou, nunca fui cara de escolher luta, ou de correr de luta, tô treinando pesado aí com a galera, acho que você viu um pouquinho hoje, então, tô preparado, bicho, entendeu? O Showtime, com certeza, vai vir com alguma proposta aí pro Joio, e vamos ver se a gente consegue colocar essa luta em dia aí, já que ele tanto quer, né. Agora eu quero também, agora falou pra caramba, eu quero também. O Vander Braga treinador e o Vander Braga atleta acabou de falar pra você. São poucos, hein, são poucos, né, que treinam, que lutam, que dão aula, são poucos, Braga. Então, acho que isso aí é um valor que eu dou pra muitos aí também, entendeu? Os caras que, pô, tão lutando, tão treinando, tão dando aula, isso aí é um valor fudido, cara, eu deixando a honestidade, a humildade de lado, isso aí eu dou um voto pra mim de confiança aí, que isso aí é importante. Vander Braga, treinador e atleta, diretamente aqui da TFT, pra você. TFT, pra você. TFT TFT TFT